Felinhos, Test Ride, olha quem eu trouxe aqui, Tiger Sport 660. Música Eu estive com a irmã dessa aqui, que era a Azul, na moto do ano, no qual categoria Sport Touring, e ela se consagrou vencedora. Depois a gente teve aquele, com a Triumph, a Gincana, que tinha que achar uma casa com número 660, tinha que fazer a foto da melhor curva, o trajeto, várias coisas. E nisso você ia sentindo a moto, porque ela tinha o baú, a versão lá com o kickshifter, e você encarar algumas situações para ver a versatilidade do conjunto. Muito bem, depois de um tempo, pedi de novo, porque eu queria fazer com o meu feeling para vocês, aquele feedback que você gosta. E, aproveitando aqui, se caso travar tudo, a HFW Informática resolve, o filhamento, o contato com eles está aqui embaixo, e é nóis total. Bom, é o seguinte, essa moto para mim, ela assina muito bem aquela frase que a gente já conhece, que é o seguinte, Menos é mais, por quê? Ela tem tudo o que precisa, nada além, e você consegue se divertir bastante. Então, vou falando aqui de uma moto que tem uma suspensão invertida, na dianteira, showa, 150 milímetros, 41 de diâmetro. A traseira também, 150 milímetros, com regulagem de pré-carga, então você consegue ter uma conversa muito boa, dianteira e traseira. O chassi, uma treliça com balança em alumínio, o motor agregando ele, 3 cilindros, baixa, média e alta. A moto tem um passo de curva muito fácil, isso pelo conjunto da obra e a ajuda do motor. Porque são 81 cavalos aqui, a 10.250 RPM, um torque de quase 6,5 a 6.250 RPM. 4 mil giros, essa diferença. E isso é o que você sente na hora de andar com ela. Como assim, Durva? Eu estou acostumado a fazer essa serra aqui, por exemplo, várias curvas de primeira e segunda. Aqui eu fiz tudo de terceira e o motor tem força o suficiente para continuar crescendo. Se você é um cara que gosta de trabalhar menos marchas, você vai ser feliz aqui. E se você quer trabalhar todas as marchas, ela vai pedir todas, dependendo de como você for com o acelerador. Então, cresce muito em todos os giros, numa forma progressiva, com elasticidade e até mesmo ajuda quem tem a mão mais tranquila aqui. Porque como é um motor esperto, ele sempre está te colocando para dentro da curva. Me deu saudade da época da 675, porque o torque... Quando você tem uma moto acima de 6, é legal. Mesmo que você faça uma curva meio quadrada, a hora que você encosta o acelerador, ela te põe na linha de novo e vai embora e você recupera aquele tempo perdido. No conjunto completo, fica suave entrar, ou apontar, o passo e a saída. Olha, a embreagem macia, o câmbio também super luxo. As reduções, me impressionei. Eu tinha uma memória de como era, então o freio motor no 3 cilindros é mais, não é um 2 cilindros, mas é mais que o 4. E esse está suave, então eu vim a sexta para a terceira, sexta para a quarta, quinta para a terceira e a moto no chão, tranquilo. O barulho que você escuta é mais eu trabalhando com o freio traseiro do que a própria redução. Então, ela tem suavidade e não trava a moto. Você consegue continuar na linha que você quer. Na pegada de aerodinâmica, a moto está confortável, você tem o ajuste da bolha na mão, onde você consegue ter a facilidade na hora de estar andando com ela. Não fica balançando e ele é um pouco rígido, o que é bom, porque também não vai ficar com vibração, certo? Aquele barulho da bolha. O painel só eu achei um pouco baixo na hora da pilotagem. Então, a ergonomia da moto é fantástica, você encaixa bem no tanque, confortável, altura dos manetes, como você pega aqui. A parte do guidão parecendo um remo gigante, ajudando nas transições, só que você está mais ereto e o painel está lá embaixo. E aí tem hora que você tem que procurar o painel. E se a gente fosse um pouquinho mais para cima, eu iria gostar mais. Eu acredito que um cara até mais alto vai achar que a moto não tem painel. E quando pega um sol de costas, aí você não consegue ler porque fica muito reflexo aqui. Esse é o único ponto que eu acredito nessa moto, que teria que ser revisto nessa parte, só pela visibilidade do condutor. Full LED, bom pra caramba. A iluminação vai que vai, você enxerga tudo. E a parte de freios, estamos falando de um disco duplo de 310 milímetros na dianteira, para muito bem ABS. A traseira 255 milímetros, também ABS, funciona. O ABS não é agressivo, você não consegue desligar, mas ele não é uma coisa que fica te incomodando. Você consegue ser até um pouco mais Ray. E é isso que eu te falei da pegada do Track Day, porque você jogou um Super Corsa aqui, 17, 120 e 180 na traseira. Curso de suspensão, luxinho equalizado. Um chassi que trabalha muito bem com motor esperto. E ela é alta, mas você consegue fazer um posicionamento esportivo. Então você vai fatiar, divertir na pista, que você não tem ideia. Eu já fiquei parando aqui, eu falei, pô, vou arrancar os espelhinhos, já tiro essas duas hastes aqui e grifo o máximo. Então quem quiser um Track Day, que às vezes fica mais cansado com esportiva, pô, é uma pegada de se pensar. Até mesmo uma serra, tá? Tchau, tchau. Capacidade do tanque. 17,2 litros. Sinceramente, filhos, eu não fiz o quanto ela tá rodando por litro. Eu completei o tanque, vou parar num posto ainda e já trago... Aliás, eu vou colocar essa informação aqui embaixo, que no meio do caminho eu vou fazer isso. Já fica aqui, já vai estar aparecendo com você quanto ela fez por litro comigo, beleza? Mas o tanque aí tem uma capacidade interessante. Ela tem um total de 206 quilos por ordem de marcha, ou seja, toda completa. E sinceramente, quando você sobe na moto, você não sente tudo isso. Você acha que ela tem 150 quilos. Ela tem dois modos de pilotagem, que é o Road e o Rain, onde já tem um controle de tração atuando junto disso. E no Road, ela é bacana, ela é torcuda e você vai conseguir ser feliz em qualquer situação. Espero que você tenha gostado desse review. Tamo together, comenta aqui embaixo, curta, compartilha.